Por que você está fazendo um risquinho? Gente, era pra fazer só um risquinho. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Sabemos que sobrancelha se tornou identidade. Ela marca o rosto, ela traz o estilo, mas tem umas pessoas que fazem um troço cagar na cara. E é disso que vamos falar hoje. Sobrancelhas bizarras. Jesus Cristo! E se você ainda não faz parte dessa família, seja muito bem-vindo. Mas não perde tempo. Se inscreve no canal. E sem mais delongas, boa vídeo! Gente, um modo rápido e prático para fazer a sobrancelha. É isso aí, gente. Valeu! Sobrancelha espermatozoide. Essa mulher é uma presidiária dos Estados Unidos. Por que é um crime ter essa sobrancelha? Uma mulher bonita como eu. Sobrancelha dupla. Bom, nesse caso, está tudo errado nela, né? E aqui as famosas monocelhas. Sobrancelha gigante. Essa menina vai até no programa de TV. Sobrancelha ondulada. Parece uma cobra, né? É. Sobrancelha penteada. Pra cima. Sobrancelha estilo planta. Sobrancelha... A canetinha que falhou. Sobrancelha cauda dupla. Sobrancelha mensagem de gangue. Essa aqui é uma mega selha. Sobrancelha risco na régua. E olha que o troço está certinho. Sobrancelha chifrada. Eu acho que o senhor é muito lindo. Sobrancelha longo traço. E bota longo nisso. Está quase na orelha. Sobrancelha estilo orelha de gato. Sobrancelha estilo lesma. Ou parece dois pedaços de merda caída. Sobrancelhas pontilhadas. Sobrancelha estilo desenho animado. Sobrancelha estilo pena. Sobrancelha estilo auréola de anjo. Essa daqui não sei nem que nome eu dou. Sobrancelha patrocinada pela Nike. Mentira! Sobrancelha estilo macho peludo. Sobrancelha estilo laço. Sobrancelha estilo beleza do céu. Coisa horrorosa! Sobrancelha estilo sapato. Sobrancelha de rabo fino. Microcelha! Só um trocinho pequenininho. Sobrancelha estilo gato. Sobrancelha de cauda longa. Essa mulher parece a favela gadelha do Cidade Alerta. Sobrancelha chifre de búfalo. Bom galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse vídeo e querem a parte 2, coloca nos comentários a hashtag parte 2. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui!